Olá, tudo bem? Nós vamos falar neste módulo sobre fármacos para criança, fármacos na pediatria e especificamente sobre o quadro clínico de febre, como fazer o manejo terapêutico do quadro clínico de febre durante a infância, na pediatria. Então vamos lá, vamos para o módulo. A gente gosta de falar sobre essa relação, por exemplo, na utilização de fármacos para atendimento em criança, porque existem várias dúvidas, né? Muitas vezes você fica com receio de fazer sua orientação clínica, de fazer um manejo adequado. Nós vamos explicar um pouquinho sobre isso e agora o primeiro ponto é febre, tá? Especificamente durante a febre, tá? Você tem uma elevação na temperatura do corpo acima do normal, claro, isso aí todo mundo sabe, tá? Mas lembrando que essas variações, elas acontecem por um quadro infeccioso na maioria das vezes. O paciente está apresentando um quadro infeccioso que daí precisa ser tratado, né? Por exemplo, o paciente que está apresentando uma infecção bacteriana, ela precisa ser tratada, muitas vezes, com antimicrobiana. Então, tratar a febre, na verdade, é um mecanismo paliativo para melhorar os sintomas daquele paciente, para reduzir, né? Aquele mal que ele está sentindo durante aquele momento, tá? Com relação à idade, o lactante, ele apresenta uma temperatura normal, pouquinho maior do que a temperatura do adulto. A partir de um ano de idade, de um ano de idade, a temperatura tende a diminuir e os níveis ficam semelhantes. Então, lembrar que o lactante, ele tem a temperatura um pouquinho acima do normal, pela própria taxa metabólica, pelo processo metabólico que ele está acontecendo durante esse período, e a partir de um ano de idade, você tem uma normalização dessa temperatura semelhante à temperatura do paciente adulto. A nossa primeira droga de escolha para esse tratamento do paciente com febre, na pediatria especificamente, é o paracetamol. O paracetamol é uma droga bastante segura, bastante tranquila com relação ao processo de utilização dele, tem poucos efeitos adversos, tá? E se você utilizar na dose correta, você não vai trazer nenhum mal, nenhum dano maior para esse paciente, a não ser que ele tenha algum quadro de alergia ao uso do paracetamol, mas na maioria das vezes isso não ocorre. O paracetamol é utilizado uma gota por quilo, a dose máxima desse paracetamol seriam 35 gotas, tá? Então eu chegarei no limite de 35 gotas por horário, e ele pode ser empregado de 6 em 6 horas. Na maioria das vezes, a utilização dele recomendada é de 6 em 6 horas, tá? Normalmente a dose é de 10 a 15 miligramas por quilo por dose. Uma gota por quilo é a recomendação geral na utilização dessa metabólica. Em alguns casos específicos, é possível você usar o paracetamol de 4 em 4 horas, quando a febre é mais intensa, quando a febre não consegue baixar tão rapidamente, quando ela volta com muita facilidade. Mas normalmente o uso de 6 em 6 horas tem uma efetividade clínica tranquila e consegue melhorar o quadro do paciente. Lembrando que você não pode ultrapassar 5 doses, ok? 5 administrações, o que equivale é de 50 a 75 miligramas por quilo de peso, tá? 5 administrações no máximo em 24 horas. Para a criança, tá? Abaixo de 11 quilos ou menores de 2 anos, sempre é importante uma avaliação clínica do médico, para você ter certeza na utilização da medicação. Normalmente, uma gota por quilo é efetivo e ele pode ser usado a partir do primeiro dia de vida para controlar a febre desse paciente. Então, é uma medicação de primeira escolha para você utilizar no paciente nesse quadro com febre, ok? O que mais que pode ser utilizado? Qual outro fármaco pode ser empregado para o controle da febre nesses pacientes? Adipirona pode ser utilizada, mas lembrando que é acima de 3 meses de idade. Só assim, você vai conseguir ter um metabolismo efetivo para conseguir utilizar a adipirona. Abaixo de 3 meses, o bebezinho não consegue fazer o metabolismo dela, então ela não vai fazer bem para esse indivíduo. Nesse caso, a dose varia de 15 a 25 miligramas por quilo, tá? Normalmente, uma dose de uma gotinha por quilo faz um efeito, ou melhor, tem uma concentração de aproximadamente 25 miligramas. Então, para a utilização em crianças, a dose é de 15 até 25 miligramas por quilo de peso. Pode ser utilizada até 4 vezes ao dia, em casos de febre e dor leve, ok? Dor leve ou moderada dá para você utilizar. Eu só gosto de restringir um ponto importante na adipirona. Por algum motivo, em alguns pacientes, a adipirona consegue causar um aumento da temperatura no primeiro momento, tá? Elevar um pouquinho essa temperatura em 1 grau para depois baixar. Tomem cuidado com pacientes que estão com febre muito alta, né? Na utilização da adipirona, isso pode causar algum mal para esse paciente, porque se o paciente já está com uma febre muito elevada, 39,5, 40, e a hora que ela subiu um pouquinho esse 1 grau, isso pode causar até um risco de combustão febril. Essa febre pode ficar muito alta e pode causar algum outro dano para esse paciente. Por isso que a recomendação seria fazer com que você tenha um banho, e um banho em uma água um pouquinho, uma temperatura um pouco mais baixa que o corpo desse paciente, uma temperatura, né? Uma aguinha morna, para resfriar esse paciente, para depois empregar a adipirona e não empregar a adipirona logo de cara no paciente que está com a febre muito alta. Isso não acontece em todos os pacientes, mas pode ter uma elevação pequena de 1 grau antes de baixar a temperatura. Apesar da adipirona ser extremamente efetiva, na dose aí de 20 a 25 miligramas por quilo de peso, que equivale mais ou menos a uma gota por quilo de peso, ela é extremamente efetiva para controlar a febre, controlar a febre, mas pode acontecer essa variação, essa pequena alteração, e isso pode ser prejudicial, principalmente no paciente que está com a febre muito alta, uma febre acima de 39 graus, que já é um indicativo de febre alta. Aí, entre alguns efeitos diversos, então eu tenho algumas restrições com relação ao uso da adipirona, ela pode trazer um risco de agranulocitose, que é uma alteração extremamente rara da medula, dos granulócitos, uma diminuição da produção dessas células, um risco de aplasia medular, que é extremamente raro, é muito difícil de acontecer na nossa população, né? A população no Brasil é mais raro ainda, mas é um efeito colateral que a gente precisa levar em consideração. Então, se o paciente tem alguma discrasia sanguínea, tem algum histórico disso, não seria interessante você empregar adipirona como primeira escolha, como utilização nesses quadros. Lembrando que ela deve ser usada acima de 3 meses de idade. Ela é extremamente efetiva para baixar a febre, é um dos mais efetivos nessa dose de 20 a 25 miligramas por quilo de peso, ok? Aí eu vou colocar uma comparação para vocês e vou falar um pouquinho do ibuprofeno também. O ibuprofeno pode ser empregado normalmente acima de 3 meses, tá? A utilização do ibuprofeno aí você pode observar que na bula ele traz essa informação. As febres que são mais altas, tá? Se você tiver utilizando ibuprofeno, presta atenção um pouquinho, se você tiver utilizando ibuprofeno de 100, tá? Uma febre mais alta, acima de 39, é uma gotinha por quilo, beleza? Uma febre mais baixa, você pode usar abaixo de 39, do ibuprofeno de 100, você pode usar uma gota a cada 2 quilos, ok? Qual é o risco do ibuprofeno? O efeito colateral mais importante dele seria o desconforto gastro, que pode acontecer pela utilização muito frequente. Normalmente, a utilização do ibuprofeno de 100, uma gota por quilo para a febre mais alta, acima de 39. Abaixo de 39, do ibuprofeno de 100, você usa uma gota a cada 2 quilos, ok? A utilização dele pode ser empregada acima de 3 meses, tem condições de você fazer o uso e controlar bem a febre. E ele é uma alternativa bastante segura. Eu diria que ele seria uma segunda alternativa depois do paracetamol. E aí tem um detalhe interessante, eu trouxe aqui um trabalho de revisão, tá? E esse trabalho de revisão, ele mostra que a utilização do paracetamol revisando o ibuprofeno pode ser benéfica para alguns pacientes. Então, por exemplo, o paciente seu, ele está com a febre muito intensa, ele está com a febre bastante frequente, essa febre vai e volta, mesmo você utilizando a medicação, ele passa um período sem febre, mas depois ela volta a acontecer novamente. Então, imagina que você deu uma dose de paracetamol às 8 horas da manhã e você deveria dar a segunda dose de paracetamol às 14 horas da tarde, tá? Nesse caso, no meio do caminho aí, próximo das 10 horas, 11 horas, o paciente começou a apresentar febre de novo, é melhor eu não repetir a dose do paracetamol, eu não ficar repetindo a medicação mais vezes durante o dia. É melhor você usar o ibuprofeno, então você vai revezar entre o paracetamol e o ibuprofeno. Nesse caso, se for necessário, usei a primeira dose de paracetamol, por exemplo, aí no meio do caminho, antes de chegar o horário da segunda dose do paracetamol, o paciente voltou a ter febre alta, voltou a ter febre novamente e ao invés de usar paracetamol de novo, eu vou usar o ibuprofeno. Não sei se ficou claro, é uma das perguntas aqui pra gente, mas essa é a forma de você revezar entre os dois medicamentos, é mais interessante pra evitar o desconforto que o paciente está apresentando, pra melhorar o quadro químico de febre, melhorar as condições clínicas desse paciente e evitar que ele tenha outras alterações. Então é interessante essa possibilidade. O ibuprofeno é bastante seguro também, tem a dose, tem ele na formulação de 50, na formulação de 100, porque já a dose da formulação de 100, vou falar um pouquinho da dose da formulação de 50. Na formulação de 50, o paciente vai usar uma gota por quilo, em febre mais baixas, febres abaixo de 39, e se a febre for mais alta, se for acima de 39, dobra a dose, duas gotinhas por quilo, pra controlar essa febre. É uma recomendação isso no ibuprofeno D50. E aí fica a orientação de fazer, se intercalar essas duas medicações, se for necessário, se o paciente estiver apresentando uma febre muito intensa, uma febre que volta antes da próxima dose da medicação. Isso vai ser utilizado durante o período que for necessário pra controlar a febre, lembrando que a febre é um sinal que precisa ser tratado de outras formas, talvez com o antimicrobiano, com uma outra medicação pra controlar o quadro de infecção, ok? Outras orientações clínicas, tá? Retirada dos agasalhos, né? Deixar a criança numa condição onde ela tem um ambiente mais ventilado, pra melhorar essa condição dela. Também, banhos mornos, tá? Por imersão, a criança entrar dentro da água num banho morno de 10 a 20 minutos, tá? Deixar a água esfriar lentamente pra liberar essa temperatura do corpo, fazer uma fricção delicada com esponja umedecida, com essa aguinha morna, tá? E, claro, fazer com que você tenha uma melhora, né? Que essa criança consiga ter uma melhora dessa condição clínica através desse banho. Então, fazendo essa fricção, né, nas partes sedutivas do corpo, de 20 a 30 minutinhos, vai resfriando a água e a temperatura da criança vai baixando. É bem interessante, bem importante isso. Muito importante até no sentido da utilização da medicação. A medicação, ela entra como apoio, mas dar o banho pode ajudar muito, tá? A água fria não é legal, então tem que ser uma água morna. Se você dá uma água fria, colocava criança numa... Muitas vezes a pessoa acha que tem que colocar numa banheira de gelo. Não. Por quê? Porque a água fria pode fazer com que a criança tenha calafrios, tremores. Isso pode reagir aumentando a temperatura do corpo. Então, é um processo de você tentar compensar. Se você está num local muito frio, numa água muito fria, o organismo vai tentar esquentar. Então, não é legal. A água é morna e esse banho vai durar aí alguns minutos, né? 20, 30 minutinhos, fazendo a redução da temperatura do corpo, ok? E aí E aí E aí E aí